Eu não consigo te ver É um doce desejo Uma vontade louca de amar Quero ficar com você Olhar nos teus olhos Com ternura te acariciar Vem, meu amor, me dê sua mão Para juntos plantar e colher paixão Você me diz que o amor Já tem hora marcada Em sua agenda pra chegar e partir Eu te provo paixão Sei que estou adiantado A você eu não vou resistir Quando você me beijou Devolveu o sorriso que há tempo Se esconde em mim E assim, o início o bilhete deixou A esperança de um dia eu te encontrar Hoje estou com você Descobrindo e vivendo o prazer Quero te amar Quero te abraçar E falar de amor com você Quero te sentir Em teus braços não vou resistir Meu coração Quem no peito explode o vulcão Quero ser feliz Me entregar sem ter medo de amar Só eu nem você E na cama rolar de prazer Você enfeitiçou Fez de mim um poeta do amor Você conquistou Para sempre o meu coração Pra ti Você me diz que o amor Já tem hora marcada Em sua agenda pra chegar e partir Eu te provo paixão, sei que estou adiantado A você eu não vou resistir Quando você me beijou, devolveu o sorriso que há tempo se esconde em mim E assim No início um brilhante deixou A esperança de um dia eu te encontrar Hoje estou com você Descobrindo e vivendo o prazer de amar E aí te abraçar E falar de amor com você Eu te senti Em teus braços não vou resistir Meu coração Que no peito explode o vulcão Tanto de emoção Toda vez que você me tomou Eu sempre fiz Me entregar sem ter medo de amar E na cama rolar de prazer Você entendiçou Fez de mim um poeta do amor Você conquistou Para sempre o meu coração Pra ti Eu te abraçar E falar de amor com você Eu te senti E meus braços não vou resistir E meus braços não vou resistir Que no peito explode o vulcão Tanto de emoção Toda vez que você me tocou Eu sempre fiz Me entregar sem ter medo de amar E na cama rolar de prazer Você me entregar sem ter medo de amar Fez de mim um poeta do amor Você conquistou Para sempre o meu coração Pra ti Pra ti Amém.